O Brasil tem cerca de 13 milhões de pessoas com alguma doença rara. Essa é uma estimativa. O deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, foi relator de uma comissão da Câmara que tratou desse assunto. É com ele que vamos conversar agora no Palavra Aberta. Deputado, o senhor podia começar explicando para as pessoas o que exatamente é uma doença rara e dar alguns exemplos dessas doenças? Segundo as informações e dados da Organização Mundial da Saúde, são considerados pacientes com doenças raras. Tem uma estimativa de que a cada 100 mil nascidos vivos, 65 nascem com alguma anomalia congênita, alguma má formação, que são as chamadas doenças raras. E no Brasil tem esse número, essa estimativa, mas nós não temos como provar essa estimativa por conta desses dados de que em torno de 13 milhões de brasileiros tenham algum tipo de doença rara. É muito difícil fechar esse número porque hoje faltam informações. Então, nós tentamos até, através de requerimentos de informação a todos os estados, que nós fizemos no ano passado, mas não obtemos êxito nas respostas. Então, faltam informações que possam comprovar um número mais aproximado daquilo que seria o real de pessoas com algum tipo de doença rara no nosso país. As doenças raras, mais de 80% delas são por fatores genéticos. E os outros 20% se dão aí por outros fatores. Então, há uma grande prevalência por conta de questões genéticas. E, na maior parte delas, se dá por problemas relacionados a fatores com relação à consanguinidade. Então, em alguns estados, por exemplo, como o meu, o estado do Paraná, existem algumas doenças raras que se dão através, estão presentes em algumas regiões do estado, principalmente, regiões essas que foram colonizadas por europeus. Então, há um problema ali, um conflito, porque no passado teve aí o casamento e a união de famílias, de pessoas da mesma família. Então, primos com primos que foram se casando e isso geraram aí essa prevalência grande de doenças raras em algumas determinadas regiões. E o relatório aponta o que é possível fazer para apoiar essas pessoas? O que seria uma conclusão importante desse relatório? O relatório que foi aprovado no ano passado na Comissão de Seguridade Social e Família é um trabalho da Subcomissão de Doenças Aras. Dentro da Comissão de Seguridade foi criada essa subcomissão com um grupo de em torno de 20 parlamentares com o objetivo de dedicar só a essa matéria. E o relatório faz diversos apontamentos. Um deles é, sim, também voltado a esses pacientes, que seria o quê? O aumento dos centros de referência, que são aqueles capazes de ajudar os pacientes a conseguir fechar o seu diagnóstico. E, como fruto e consequência disso, a partir disso, começar algum tipo de tratamento. Agora, a gente tem que lembrar que a maior parte das doenças aras ainda não possui nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de medicação. O relatório fala também sobre treinamento, né? Parece que os profissionais precisam ser treinados para apoiar essas pessoas. Sim, hoje falta no país geneticistas. Então, por exemplo, nós temos, no relatório nós apontamos, são cerca de pouco mais de 300 geneticistas no Brasil. Não sei, imagina, 300 geneticistas para uma população de 210 milhões de brasileiros. Então, existem hoje nos estados, e nós trazemos isso no relatório, pelo menos cinco estados do Brasil não tem nenhum geneticista. Outros cincos têm apenas um geneticista. Então, há uma dificuldade muito grande de ter esses profissionais, que são aqueles capazes de poder orientar o paciente a fazer os exames adequados e aí conseguir fechar o seu diagnóstico. Há dificuldade na formação dos médicos, que hoje também é uma formação muito superficial com relação à genética e faz com que os médicos, em grande parte dos casos, é muito comum a gente ouvir isso entre os pacientes, que passaram por 10, 15, 20 médicos até conseguir chegar ao diagnóstico. E por quê? Porque os médicos não passam por nenhum tipo de formação adequada capaz de que eles possam, a partir do momento que recebem esse paciente, lá no posto de saúde, lá na unidade básica de saúde, consigam já orientar precocemente esse paciente para a realização dos exames de forma correta. Então, a gente aponta isso no relatório também como um estímulo e a formação de forma geral de todos os profissionais de saúde para que tenham conhecimento dessas realidades hoje que estão crescendo no território nacional. Para encerrar, deputado, quais são os próximos passos? O que o senhor precisa fazer agora para acompanhar esse relatório? Sim, agora é colocar em prática as recomendações que foram aprovadas ali no relatório. Então, nós estamos visitando centros de referência, já visitei alguns centros no Brasil e a expectativa é que até o final do ano nós possamos ir em todos os centros de referência para ver em loco a realidade, os problemas, o que está dando certo dentro desses centros que já estão habilitados junto ao Ministério da Saúde e o que não está dando certo para que a gente consiga aprimorar o serviço que hoje está sendo prestado por eles e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho para estimular a habilitação de novos centros no Brasil. E depois, a visita e o trabalho junto ao Poder Executivo, Ministério da Saúde e também o Ministério da Educação. Então, a gente quer estar cada vez mais próximos dos ministros, dos secretários responsáveis dessas pastas para que a gente consiga assegurar e aumentar o número de bolsas de estudos para a genética médica, aumentar o número de universidades no Brasil com a especialidade para os geneticistas se formarem, terem essa especialidade no Brasil e também, junto ao Ministério da Saúde, melhorar as políticas e aprimorar tudo aquilo que é possível ser feito hoje para acelerar o processo do diagnóstico junto a esses pacientes. Então, essas são as ações concretas que nós esperamos, ao longo do ano, ter êxito e desenvolver para que o relatório saia do papel e tenha efeito de fato e isso possa retornar para a população brasileira. Obrigada. Até a próxima.